eu cheguei em casa chegou Julinho tá fazendo o que aí no meu bebê olha meu bebê ó chegou hoje a cadeirinha dele fica deitadinho pessoal olha como tá fofinho amarradinho né tá bem amarradinho Eita tá entretido aqui ó e no bonequinho e se liga sabia é porque a pilha tipo papilha Julinho tá sem pilha entendesse boca de bosta Olha o bebê ó Eita mas tá chuchudo coisa fofa do papai olha a mãe dela aqui ó a mãe dele a mãe dele isso Ah tá é mexe meu bebê não Julinho eu boto a tua meu bebê pai eu não gosto disso não olha não tá gostando não tá vendo ó eu ia tá segurando tem um cabelo na mão dele é suave tira a mão do meu bebê eu boto a tua casa agora é só meu meu e meu viu hum 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 hum